Olha eu aqui de novo, mais uma vez pra incomodar vocês, não vou deixar vocês quietos. O problema é o seguinte, constantemente eu tenho ouvido amigos dizer o seguinte pra mim. Jean, eu não consigo, eu sou pecador, isso aí não é pra mim, eu até admiro você, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar ser uma boa pessoa, fazer as coisas o mais correto possível, vou tentar não prejudicar os outros, dar bons conselhos, ser bom amigo. E quem sabe, no último dia, eu fazendo essas coisas, Deus possa ter misericórdia de mim e me salvar. Meu amigo, eu preciso te alertar. Tem uma boa notícia, o evangelho é poder de Deus pra salvar todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em João 3, 15 diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em quem? Afinal de contas, no nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em João, no mesmo capítulo, no versículo 17 e 18 diz, Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Ah, Jan, mas como assim? Crê nele? Eu não entendo. Mas eu preciso sim fazer alguma coisa. Eu não dou conta de deixar as coisas dessa carne. Eu não dou conta de levar essa vida certinha. Essa vida certinha não é pra mim, não é pra mim. Eu vou tentar sim, eu vou tentar fazer o melhor que der. E assim quem sabe eu alcançar. Mas meu irmão, não é por você. Não é pelo que você faz. Não é pelo seu esforço. Não tem nada que você possa fazer pra merecer isso. Eu vou tentar embasar isso biblicamente pra ficar bem claro pra você. Em Efésio 2, nos versículos 4 ao 10 diz, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem que é a graça? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos? Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras. Não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. Eu entendo, eu não entendo isso. Eu não consigo me livrar do pecado. Eu vou tentar ser o meu melhor. E assim, com o que eu fizer, sendo a boa pessoa, com as minhas obras, não é pelas obras. Veja bem, ó. Pela graça sois salvos. Pela graça por quê? O que é graça? O Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós somos salvos. E como isso acontece? É pela fé. E a fé também não é nossa. Nós falamos que temos fé, mas a fé não é nossa. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Também Deus nos concede a fé. Mas como que a gente obtém a fé? Através do quê? Da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Seja ela lida ou pregada. Você escutando. Então, Deus te reveste de fé. E com a fé que Deus te dá, Deus te dá. Olha que maravilha. Ele te presenteia. Te presenteia. Então, você passa a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem crer não perece, mas tem a vida eterna. Eu vou te mostrar porquê, porquê, ilustrando também biblicamente, não é aquilo que você faz. Ah, se eu ser uma boa pessoa, se eu não mentir, não prejudicar ninguém. Bem, novamente, aqui ele diz, ó, para que ninguém se glorie. O que seria esse ninguém se glorie? Em Lucas 18, versículo 9 ao 14, tem uma parábola, né? A parábola do fariseu e do publicano, né? E disse também essa parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Vamos pôr aqui a igreja, para vocês entenderem. Um fariseu e um publicano. Um religioso, aquele que vai na igreja certinho, e o outro, coitado, né? Que leva a vida de forma incoerente. O fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira. Ele orava, que estava em pé, o fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como este coitado publicano aqui. Jejum duas vezes por semana, dodismo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, o coitado, o pecador, nós, né? Coitado de nós. Estando em pé também. De longe. Nem queria levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo. Ó Deus, tem misericórdia de mim? Pecador que sou. Tem misericórdia? Eu sou pecador. Pecador, tem misericórdia. Digo-vos. Isso o Senhor Jesus Cristo disse, viu? Isso está em Lucas 18, 9, 14. Jesus disse. Digo-vos. Que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O último que ele deu exemplo. O pecador publicano. Esse que falou. Ó Senhor. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Então, diga-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Aquele quem? Aquele que falou. Olha, eu, 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 graças te dou, porque eu não sou como os demais. Homens roubadores, injustos. Eu sou justo. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. E eu dodíssimo, né? Ele falou aqui que esse, não. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso ele está dando um exemplo de oração. De receber oração. Da oração que Deus recebe. Com a salvação é exatamente a mesma coisa. Por que que a salvação não é por obras? É pela fé. Você viu que aqui estava escrito aqui. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Foi o que justamente esse fariseu disse. Ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais. Roubadores, injustos. Ele se justificou. É por isso que não é por obras. Então não adianta você falar assim. Ah, já, eu vou ser uma boa pessoa dentro da minha capacidade. Eu sei que eu sou pecador. Mas eu vou fazer o meu melhor e Deus que possa me salvar por causa disso. Por isso que Deus não vai te salvar. Não é por causa dessas obras suas. Não é por obras. É pela fé. Jesus morreu e já pagou os seus pecados. Você tem que entender. Só que no versículo 10 de 2 dos ofensos, ele termina. Porque somos a feitura sua. Sua de quem? De Deus. Ué, mas eu não entendi nada já. Está falando de obra aí? Está falando que nós somos criados em Jesus Cristo. Porque nós cremos. Então, nascidos novamente em espírito, somos gerados uma nova criatura em Cristo Jesus. Para boas obras. Então, nós somos uma boa pessoa. Nós somos justos. Não somos roubadores nem adúlteros. Não é porque para Deus ver se tem misericórdia de mim. Mas é porque nós somos salvos. Porque nós somos salvos. Nós somos salvos para essas boas obras. As quais Deus preparou para que a gente andássemos nela. Então, veja. Quando o meu amigo fala. Ah, já, eu não sou como você. Como eu. Eu sou pecador. Eu olho, às vezes, por uma coisa que eu não devia, né? A carne é fraca. O coração chega, palpita. O pensamento vem desejoso. Sou pecador como qualquer um. Mas eu oro para que Deus tire de mim tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu só sou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio. Eu estou salvo. É pela sua misericórdia. Veja, em Efésios 1, eu vou ler só os 5 e os 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Deus quis. Deus quis. Deus fez todas as coisas dessa forma. A sua perfeição. A obra de salvação. Ela não depende em nada de nós. Nós temos que crer que é pela fé que ele nos dá. E é por isso que nós somos salvos. As obras nós fazemos porque nós somos salvos. E para nós melhorar nessa vida, meu irmão. É oração e pedir para Deus ter misericórdia que somos pecadores. Nós somos pecadores. Assuma. Veja a oração do publicano, pecador, coitado. Nós somos pecadores. Senhor, me ajuda a melhor te servir. Me livra das coisas que não te agradam. E assim, dia após dia, ele vai te ajudar. Lembrando sempre que, tendo por isto certo. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Jesus Cristo começou essa boa obra em você. Desde que ele morreu. Desde que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar o mundo, já te escolheu. E agora ele te chama. Ele te incomoda. E você está aqui assistindo. Saiba que o processo de santificação é desde quando você creu. E como ele te escolheu. Ele é poderoso, através da sua palavra, a te santificar até o final da sua vida. Fique com essa mensagem. Creia. Não é pela sua capacidade. Mas é porque ele te escolheu. Deus abençoe todos. E até o próximo encontro.